Eu sou o Malos, Malos lâmina escura, mate-me se ousar, mate-me se puder. A família do Malos é composta por alguns integrantes. Vamos primeiro falar do pai dele, que é o Lurhan, lâmina caída. Pai Ivalkhar, que é o comandante militar, na linguagem dos elfos, de Hagraef. Seu irmão, Bruglir, o salteador, é o mais velho e mais favorito dos filhos de Lurhan, conhecido como um excepcional pirata e escravo do Corsar da Arca Negra, que tem um acordo com seu irmão mais novo, Isilvar. Isilvar, segundo filho mais velho, conhecido por seu abuso de drogas e álcool. Só aparece a doentia em suas relações com seu irmão mais velho, Bruglir. Isilvar é um investidor dos muitos espólios de guerra do salteador. Ele também era conhecido por banhar-se no sangue dos atormentados todos os dias. Yasmir, filha mais velha de Lurhan, e uma beleza deslumbrante que espelha sua falecida mãe, uma noiva de Caine. Yasmir está madura para o casamento e muitos senhores clamaram por sua mão, se apenas a mão de Yasmir deixasse o lado de Bruglir. Nagaira, segunda filha mais velha, conhecida por suas artes bruxas e sua semelhança sendo semelhante à de seus próprios pais. Uriel, conhecido como Uriel o Renegado, era o filho mais novo nascido de verdade. Nascido doente e frágil, foi lançado no templo de Caine para ser sacrificado. Sobreviveu à provação e foi feito templar e sacerdote. Malus Lâmina Escura Nascido de Eudair e Bane, uma bruxa poderosa, Malus era o único filho bastardo de Lurhan Lâmina Caída. Daí ele toma o nome de Lâmina Escura, pois as lâminas escuras são coisas defeituosas, objetos de desprezo na sociedade de Gukki. Nosso sangue não é para seu tipo. Levante uma mão contra nós e eu irei arrancar o espírito de seus ossos inúteis e arrastar você para a escuridão. Fuja adiante minha fúria, miseráveis filhos de Anerion. A mãe das trevas aguarda e se você me pressionar, eu irei oferecer suas almas para ela. Malus nasceu como o filho bastardo de Lurhan Lâmina Caída, o Valkyar, ou Comandante Militar, da cidade de Hagraef. Daí o sobrenome Lâmina Escura, o nome dado a todos os Dukki bastardos. Malus mostrava todas as virtudes esperadas de um elfo negro, sem escrúpulos, crueldade, audacioso e ambicioso. Como todos de seu povo, ele tentou estender sua influência tão longe como poderia. O jeito de fazer isso era agradar o líder de Hagraef e também seu cruel e exigente pai. Uma circunstância do qual se tornou extremamente difícil devido ao fato de Valkyar apadrinhar muitas crianças e Malus era apenas um bastardo de uma elfa bruxa. Embora um bastardo poderoso e temido. Para ganhar poder e escapar das consequências de um acordo comercial anterior, Malus partiu para os desertos do caos em busca de um tesouro ancião que poderia ajudá-lo a restaurar seu status e sua sorte. Ele viajou ao norte, obstinado por um bando de templários de Kaine enviados para caçá-lo após roubar conhecimento da localização de um tesouro do templo de seu meio-irmão, Uriel. Malus e sua comitiva conseguiam escapar apenas para serem pegos como prisioneiros dos Altari, um grupo de sombras das montanhas próximas. Malus, sempre um diplomata esperto, conseguiu escapar do terrível destino dele e de seus guerreiros por aceitar um desafio para recuperar um medalhão. Malus, apesar das chances contra ele, conseguiu recuperar e os Altari, embora hostis para Malus, tinham que cumprir sua parte do acordo e ajudar os elfos negros na sua jornada ao norte. Conforme os Altari lideravam o bando de guerra através das passagens traiçoeiras do norte, Malus deixou eles para morrer pelas mãos de um príncipe elfo morto-vivo que levantou de seu descanso e massacrou sua sede de vingança contra os Druki. Sabendo que os Altari iriam definitivamente traí-lo, o bando de guerra continuou sem eles, eventualmente sendo levados a uma cidade arruinada dentro dos desertos gelados do norte. Lá, o bando de guerra conseguiu encontrar um xamã ululante homem-fera, conhecido como Kul Radar. Fazendo um negócio com o xamã, Malus fez um favor a ele e matou seus rivais por poder. Com a posição do xamã segurada, Malus ganhou conhecimento de como abrir o templo. Kul Radar iria com certeza tragar Malus, e como ele tinha esperado, mas a lâmina escura conseguiu escapar e levou seu bando de guerra através dos portões do infinito. Ele eventualmente contou o tesouro, mas ao fazer isso despertou o demônio Tzarkhan, que era conhecido como o Bebedor de Mundos. Depois de possuir Malus e ameaçar pegar sua alma se ele se matar, o demônio deixou o elfo negro como a única opção, juntar cinco artefatos mágicos para o demônio que eram precisos para ele se libertar de sua prisão. Tzarkhan deu a Malus um tempo limite de um ano para cumprir. O primeiro artefato era um medalhão de bronze na forma de um octógono, coberto em runas. Malus abriu caminho através de um rebanho de uma esfera, matando o xamã com o radar e um homem-fera mutante que guardava o medalhão, o octógono de Pran, em sua caverna. O octógono de Pran protege o usuário da maioria dos efeitos mágicos, exceto o do poder divino, embora Malus não o use durante todas as interações que ele teve com a feitiçaria. Enquanto usa, Malus é imune à maioria dos feitiços e pode passar por defesas mágicas sem causar efeitos negativos. O octógono acabou sendo destruído por Tzarkhan, que o reduziu a escória com uma explosão mágica. Antes de sair para encontrar o segundo artefato, o ídolo de Koukouf, Malus se tornou a sua cidade natal, Hagraef. No entanto, no momento em que chegou dentro de seus limites, seu pai o prendeu e torturou. Com a desculpa de que Malus era uma vergonha absoluta para seu nome e ele preferia ter um filho morto do que vivo para causar-lhe mais sofrimento. No entanto, o demônio dentro de Malus permitiu que ele sobrevivesse à tortura, mesmo quando a carne foi literalmente arrancada de seus ossos. Devido a sua resistência, a mãe e a meia-irmã de Malus conseguiram libertá-lo e curar magicamente todas as feridas infligidas. Através de sua meia-irmã, Nagaira, Malus foi introduzida em um culto slanesh dirigido por ela, mas percebeu que não era ele, mas o demônio preso dentro dele que o culto queria. Não querendo ser um fantoche para um grupo de cultistas fanáticos, Malus procurou uma saída. Nós saqueamos outras terras por ouro e carne para sustentar nosso reino. Os fracos sofrem para que os fortes vivam. Assim é o jeito do mundo, e nós somos os melhores predadores. Infiltriando-se no culto de líder da cidade, Malus cooperou com o templo de Kene para erradicá-los. Com sua destruição, Malus estava livre para continuar sua busca. Para adquirir navios, Malus foi até o de Kakao de Hagraef, que ele chantageava para lhe dar um mandado de ferro. Um conjunto de documentos que lhe forneciam praticamente o mesmo nível de poder nas sociedades da cidade que o de Kakao para realizar um objetivo. Malus convenceu o de Kakao a lhe dar as providências para que ele pudesse exterminar os Cavaleiros de Pele, uma força pirata nórdica que não tinha pele própria devido às doenças que vieram com o culto de Anurgle. Em vez disso, eles foram forçados a vestir a pele de suas presas capturadas, a fim de cobrir a carne crua de seus corpos. Na realidade, esse objetivo serviu a um duplo propósito. Os piratas teriam sido baseados na ilha de Morhal, onde Malus havia determinado anteriormente que o ídolo de Koukouf estava escondido. Ele usou o mandado para assumir o comando da frota de seu irmão mais velho, Bruglir, e invadir a fortaleza dos piratas, levando consigo sua meia-irmã, Yasmir, e o outro meia-irmão, Uriel. Ele começou a jogar seus irmãos um contra o outro para impedir que algum deles o matasse. Depois de uma série de esquemas, apunilada nas costas e travessias duplas, Malus e o grupo finalmente derrotaram os Cavaleiros de Pele. Embora estivessem quase desfeitos, quando o primeiro companheiro de Bruglir, também sua amante que tinha inveja de Yasmir, e acreditava que Bruglir nunca pretendia honrar sua jura de dar o comando de seu navio, traiu aos chefes dos Cavaleiros de Pele. Durante o batalho final, Malus e Bruglir aproveitaram a oportunidade para tentar se matar, com Malus emergindo como vencedor. Enquanto matava os Cavaleiros de Pele, Malus encontrou o que procurava, a entrada para o santuário onde o feiticeiro Erradórios havia escondido o ídolo. O labirinto era um labirinto de corredores tortuosos pelos quais Malus mal conseguia navegar com sucesso, e cujo guardião era tão feroz que até seu próprio mestre não conseguia encontrar uma saída. O ídolo tinha apenas 30 centímetros de altura, feito de latão, e foi criado pelo feiticeiro Erradórios, que fugiu para ele e fez um santuário em outra dimensão para esconder a si mesmo e ao ídolo de Tzarka. O ídolo tinha a capacidade de deformar espaço e tempo para seu possuidor, permitindo o transporte para onde e talvez até quando o usuário desejasse ir. Malus usou com sucesso, embora detestasse a experiência e ela provasse não ser tão precisa quanto ele esperava. Malus usou o ídolo duas vezes, uma vez na ilha de Morhal para escapar da torre onde estava escondida, e a segunda para escapar de um grupo de altar assassinos para matá-la em vingança por suas ações anteriores contra o clã. O ídolo de Koukouf se perdeu sob os escombros quando o templo de Tzarka desmoronou. Depois de sobreviver ao seu empreendimento na Ilha dos Perdidos, Malus voltou para casa carregado de preciosos tesouros e um artefato que ele procurava há muito tempo. No entanto, quando se aproximava das portas de Clarkaronde, Malus conseguiu descobrir a localização do terceiro artefato, localizada profundamente dentro da necrópole da cidade. A terceira relíquia que Tzarka exigia era a adaga de Torxos, uma adaga negra, tão negra que era um fragmento da própria escuridão. Tzarka se referiu brevemente à adaga como o ceifador de almas. A adaga era capaz de arrancar a alma de qualquer pessoa que a esfaqueou e vincular a força da vida por toda a eternidade a esse ponto, o que significa que mesmo um arranhão seria letal. A adaga de Torxos estava escondida dentro da cripta de um senhor da guerra dos elfos negros, morto há muito tempo. É Leoril, o maldito, que juraram a proteger a adaga de cair nas mãos erradas a qualquer custo. O que uma bruxa dá, apenas uma bruxa pode tirar. Entrar na cripta era relativamente fácil para Malus, embora de alguma forma outro grupo de elfos negros tivesse chegado ao túmulo antes dele. Malus conseguiu esguirar-se por eles e entrar no túmulo primeiro. Foi quando ele pegou a adaga que os problemas começaram. O senhor antigo acordou, pegou a adaga de Malus, matou todos os druks nas proximidades e quase matou Malus junto com eles. No entanto, os poderes cruéis da adaga não funcionaram em Malus. Como sua alma já havia sido tomada por Tzarka, os poderes da adaga foram inúteis. Embora Malus tenha sobrevivido à ferida, ele ficou inconsciente. Quando ele acordou, descobriu que os outros elfos negros haviam conseguido pegar a adaga. Seguindo os outros druks, Malus finalmente encontrou o grupo de ataque que havia pegado a adaga e ficou surpreso ao descobrir que era seu próprio pai, Lurhan, quem o liderou. Sua meia-irmã, Nagaira, conspirara com seu irmão Isilvar e eles sabiam das cinco relíquias que ele precisava para libertar o demônio da prisão e recuperar sua alma roubada. Eles sabiam que ele procuraria a adaga de Torxos na tumba de Eleurio, o condenado, e assim haviam combinado com seu próprio pai para que ele conseguisse primeiro. Malus matou Lurhan, embora ele não o reconhecesse como pai a princípio, a fim de recuperar a adaga, e para sempre foi reconhecido na sociedade de Druk como alguém que cometera patricídio. Caçado pelos seguidores de seu pai, Malus fugiu ferido para a Arca Negra de Nagor, uma arca negra que havia ficado presa em um mar de gelo durante a separação. E era governada pelo autodominado senhor das bruxas Balnef Bailey, irmão de Malus com sua mãe, Eudiri. Com o tempo, você verá que o que aconteceu com você até esse momento foi um presente. Você recebeu o potencial de grande poder, e com a morte Lurhan perdeu tudo o que já valorizou ou desejou. O destino não pode mais tocá-lo a menos que permita. Escolha seu caminho para que não seja escolhido por você. Glórias nunca sonhadas estão ao seu alcance. Nagor era um inimigo de Hagraef, que há muito estava envolvido em uma briga sangrenta com a cidade. Quando Malus chegou pela primeira vez, ele enfrentou a possibilidade de escravidão dentro da Arca Negra, mas somente a fiada permitiu que ele ganhasse uma audiência com o Lorde Bailey e ganhasse uma forte posição dentro de suas forças armadas. Enfeitiçado por sua meia-irmã, ele acabou liderando o exército de Nagor, em um ataque a Hagraef ao lado de Fuerlan, filho de Balnef Bailey, que Malus havia torturado anos atrás. Com a ajuda de sua mãe, Eudiri, ele conseguiu se soltar do feitiço de sua irmã e fugiu mais uma vez, até ferindo os dracal da cidade no processo. No entanto, Malus agora havia se tornado inimigo do próprio rei bruxo. Ele matou seu pai, o Valkhar de Hagraef, marchou em sua própria cidade natal e feriu o dracal. Como Malekith considerava todos os seus servos como suas pós-pessoais, ele não levou a sério a destruição de Valkhar ou o aleijamento mental dos dracal. Prejudicar um dos vassalos de Malekith sem a sua permissão era começar uma briga de sangue com o rei bruxo e, por extensão, toda a raça de Guki. Malus também conquistou a inimizade de Nagor e Balnef Bailey, liderando o exército da Arca e o Filhos do Senhor das Bruxas até a morte dos muros de Hagraef. Sem outra alternativa, Malus se escondeu no deserto de Nagarof. O tempo do sangue está próximo. Balancem as portas do templo e ordene que deem ouvidos ao portador da espada. O flagelo está aqui. E ele arrancará as almas dos indignos e as lançará na escuridão eterna. Em seguida, Malus viajou para Harganef, a cidade dos carrascos, a conselho de sua mãe. A jornada levou dois meses e meio, mas através das tuças e truques dele, ele conseguiu entrar na cidade, mesmo estando envolvido em uma guerra civil e religiosa. Uriel e sua minha irmã, Yasmir, entraram no portão Vermilion, proclamando-se escolhidos de Caine, e exigiram que o templo de Caine, dentro da cidade, eles dessem suas posições legítimas dentro do culto. Os anciãos do templo acreditavam que eles eram hereges e uma grande batalha eclodiu nas ruas, enquanto os elotes heréticos de Uriel lutavam contra os legalistas do templo. Malus sabia que para entrar no templo ele precisaria se infiltrar nos cultos. Como tal, ele se infiltrou no templo de Caine disfarçado de um dos hereges. Enquanto estava lá dentro, ele lutou com seu meio-irmão Uriel, um escolhido de Caine, e encontrou Yasmir mais uma vez, agora um santo vivo de Caine. Dentro do templo, Malus descobriu que a espada dimensional era realmente uma farsa. Usando o portal conhecido como Portão Vermilion, Malus foi trazido para os desertos do caos, onde o grupo de adoradores do caos o direcionou para a verdadeira localização da espada dimensional. Eu ainda vivo. Ainda tenho minha espada e o anel de minha mãe. E meu ódio. Sempre meu ódio. Mãe das trevas, me deixe que isso seja suficiente. A espada dimensional era guardada por um antigo dragão ouro, que era resistente a todas as armas de Malus. Malus teve que desenhar a espada dimensional de Caine, que matou o dragão ouro com o único golpe de sua lâmina. O nome da espada certamente foi desjustificado porque a espada consumiu o sangue de suas vítimas, como seria de se esperar no deus elfo negro do assassinato. No entanto, a espada não parecia de origem élfica, era uma lâmina de dois gumes, um comprimento semelhante a um draik, a espada dos carrascos de Harganeth, e uma lâmina um pouco mais larga no ponto para dar um corte extra, sugerindo que era uma lâmina muito mais antiga que a religião de Caine, como indicada pela própria demônia Tzarka. Irradiando calor invisível, como for no anão mais quente, o punho estava sempre quente ao toque. A lâmina infundiu o usuário com grande força, e poderia enviar seu usuário a um frenesi assassino, que não parava até que não houvesse inimigos à vista para ela beber. A espada também possuía uma quase sem ciência, capaz de ajudar a guiar a mão de seu portador, permitir que ele soubesse quando os inimigos estavam por perto, e lembrar-se do gosto das criaturas que haviam tocado antes, como Tzarka. Os filhos de Caine não se escondem nas cidades de Pedra, e desviam o rosto do campo de batalha. A glória do deus de mãos assanguentadas já dá morte. Não é em escravos, nem em ouro, nem em muros de Pedra. Veja a espada dimensional de Caine, e saiba que o flagelo dele surgiu. Siga-me, filhos da espada vermelha. Morte e glória, guardam! Tzarka sugeriu muitas vezes que a espada dimensional era mais do que apenas uma lâmina, talvez significando que poderia fazer mais do que cortar a aça e carne. Embora Malos nunca tenha usado a espada para grandes atos de poder, a espada também poderia afetar a magia, como foi visto quando Malos usou a lâmina para enfraquecer bastante e depois quebrar uma barreira mágica. Existia uma profecia de Caine que afirmava que um ser conhecido como flagelo um dia surgiria, e levaria a uma era de sangue e morte. A espada dimensional fazia parte dessa profecia, e portanto aquele que a usava era considerado um candidato a ser o flagelo. Uriel, o irmão de Malos, tentou se tornar o flagelo. No entanto, a espada dimensional que ele usava era falsa. O templo de Caine acreditava que Asmir era noivo do flagelo, um evento incomum, pois Caine não compartilhou levemente sua amada. Quando Malos voltou, Asmir matou Uriel, comendo seu coração ainda palpitante, e agora que Malos empunhava a espada dimensional, ele era considerado a perspectiva mais forte de ser o verdadeiro flagelo de Caine. Esse era um fato que Malos desejava que fosse oculto ao rei bruxo, pois a população em geral acreditava que o rei bruxo Malaquifa era o flagelo. Mas isso era uma mentira que foi usada pelo templo de Caine e pelo rei bruxo para solidificar seu poder. Com isso, Malos subiu e seguiu para o norte mais uma vez. Com ódio, todas as coisas são possíveis! Com quatro dos artefatos necessários em sua posse, apenas um amuleto de Valrog, um pesado torque de ouro vermelho que tornava seu usuário impenetrável a todas as armas, continuava para ser reivindicado. No entanto, a localização do amuleto não era conhecida por Malos e Tizarca. Usando um anel que sua mãe lhe deu, Malos entrou em contato com Eldire, que lhe disse que o caminho para o amuleto estava dentro da Fortaleza de Ferro, em Nagarondi. Malos foi capturado mais tarde pelo Infinito, o guarda-costas pessoal do pavor de Malekith, que o levou para Nagarondi para ser julgado pelo rei bruxo por seus crimes. Também foi revelado que havia outro propósito na captura de Malos. Sua irmã, Nagaira, havia surgido mais uma vez, e dessa vez havia trazido consigo um exército do caos, que estava matando e destruindo as torres de vigia que protegeu contra os desertos do caos na fronteira do norte. Como dois terços da população de Druk estavam ausentes devido a uma temporada de invasão, isso foi notícia particularmente ruim. Nagaira ameaçou destruir Nagaroth, a menos que Malos fosse entrega a ela, mas Malekith não tinha intenção de se comprometer com as ameaças da bruxa, pois o rei bruxo e Malos reconheceram que ela simplesmente usaria Tizarca para reivindicar seu poder. Malos foi enviado ao norte para Malekith para assumir o controle das forças dos Elfos Negros em Gronde, e para servir de isca para Nagaira. Malos não conseguiu deter a Horda do Caos com um ataque preventivo, mas foi capaz de retardá-las por tempo suficiente para Malekith chegar com reforços. Está vendo, Lâmina Escura? Dentro da cidade de Gronde, Malos liderou um ataque preventivo contra as forças de Nagaira, uma força que totalizava quase 120 mil ou mais. Malos tentou cortar a cabeça da serpente, mas seu ataque à Horda dela não conseguiu conter a maré, enquanto diminuía a Horda do Caos, Malos tropeçou em seu líder, um campeão do caos com a aliança em Nagaira, e usando a amuleta de Valrog. Malos se mostrou incapaz de matar esse campeão dos deuses das trevas. Não importa quantos golpes na coluna ou no abdômen ele tenha dado ao campeão com a espada dimensional de Kaine, o campeão não era afetado. Depois de escapar do líder da Horda do Caos, Malos foi nomeado campeão do rei bruxo e lutou nas paredes para manter a Horda de Nagaira na distância. Malos aprendeu durante um assalto ao seu horror que o campeão do caos era Lunara, uma mulher droga que servira como tenente de Malos e que veio a amá-lo, que Malos havia assassinado logo após sua posse por Tzarka. Enquanto ela morria, Lunara havia vendido sua alma aos deuses do caos e ressuscitou como um morto vivo, desejando apenas destruir Malos em vingança por sua traição. Durante a batalha final de Grond, Malos finalmente matou Nagaira, por forçar ela a atrair mais poder do que os poderes ruinosos estavam dispostos a dar. Momentos depois, Lunara atacou, e percebendo que ele não podia matá-la com uma arma, Malos a derrotou com as próprias mãos. Depois de espancá-la, Malos disse lamentavelmente a Lunara que sabia que ela estava apaixonada por ele, e depois esmagou seu crânio com os punhos, invocando o poder de Tzarka. Com todos os artefatos necessários agora em sua posse, Malos finalmente completou o ritual e se libertou do demônio. Tzarka, no entanto, enganou Malos e tentou devorar sua alma depois de ser libertado. Malos usou o efeito de retardar o tempo das câmaras do templo de Tzarka, junto com a espada dimensional de Kaine, para continuar lutando, apesar da falta de sua alma. A adaga de Torxos foi finalmente usada por Malos para destruir a forma corporal de Tzarka. A energia do artefato e do demônio de alguma forma se separaram. Não se sabe se a adaga sobreviveu ao ataque, mas é improvável. Embora o Tzarka tivesse sido banido de volta ao reino do caos, ele conseguiu levar a alma de Malos com ele. Como tal, Malos não sangrava mais, nem sentia dor. Sem alma, Malos vagou pelos desertos do caos por mais de 10 anos, não se importando com a vida ou a morte, com apenas a espada dimensional de Kaine sobrevivendo ao ritual. Então, um dia, um feiticeiro se aproximou dele e disse que sabia onde estava Tzarka. Temendo por sua vida, o feiticeiro tatuou o mapa do esconderijo de Tzarka nas costas para garantir que Malos o necessitasse ainda mais. Malos acabou com as ilusões do homem, matando-o, esfolando o mapa de suas costas e dando o resto do seu corpo ao seu fiel gélido repulsa. Malos, em seguida, partiu para matar Tzarka, enfrentando numerosos inimigos de todos os quatro principais deuses do caos. Ele finalmente encontrou Tzarka no reino da criança que grita Deus, uma entidade louca do caos. Malos foi capaz de enganar o deus filho e fugir, mas quando a entidade percebeu isso, ele aprisionou Tzarka no corpo de Malos mais uma vez como punição. A partir de então, Tzarka assumiria o controle de Malos sempre que ele dormisse. Assim, Malos foi forçado a beber uma poção mágica que o mantinha acordado indefinidamente. Somente quando a força e selvagemia do demônio fossem necessárias, Malos absorveria uma poção do sono para acordar o demônio. Depois de muitos anos, Malos finalmente retornou a Hagraef, onde com o apoio de Malekith ele se tornou o novo Drakkau, o senhor da cidade. Tradicionalmente, o Drakkau de Hagraef também é general dos exércitos de Rei Bruxo. No momento, Malos era um dos servos preferidos de Malekith. A pedido do Rei Bruxo, ele cavalga para batalhar contra o seu leal e invulgarmente inteligente e gélido chamado Repulsa, com a espada dimensional de Kanen nas mãos. Estou lento. Todas as coisas são possíveis.